Mais uma vez, muito obrigado a vocês, tudo pronto, vai lançar, tem o desafio do bem a partir de agora, tudo pronto por lá Ele tá pronto, Cassinho, abriu no Brigadigar, no tono da BR do Bananinha Voltou no tono lá, levando pra parar, Cassinho parou no boi, mas somos de palmas, de palmas Ele é Cássio Dias Barbosa, no Brigadigar, no da BR do Bananinha Ei, boiadeirada, vamos fazer a vaquinha, mandar senhor pros Estados Unidos, que ele tá pronto e preparado pra tudo que acontece de pulo Banana, obrigado, baileiro, por dar essa oportunidade pro Cassinho mostrar que ele é Hoje, na minha opinião pessoal, Henrique Moraes e de muitos fãs, o melhor cowboy do Brasil Só falta apoio e incentivo pra ele e das Américas, que ele é nessa pandemia o maior cowboy Falou nos maiores touros, que montada perfeita e emocionante